Olá, eu sou a professora Cissa e seja muito bem-vindo a mais uma videoaula do nosso canal Explicando um pouco mais. Se você é novo, eu quero te convidar a inscrever-se, deixar aí o seu joinha e ativar o sininho para ser notificado sempre que tiver uma nova aulinha. E a você que já assiste as nossas videoaulas, já participa do nosso canal Explicando um pouco mais, um super beijo! Então, hoje nós iremos falar da classificação das palavras quanto ao número de sílabas Na aula anterior, nós já falamos da separação silábica, não é isso? O que são sílabas e como nós fazemos a separação dessas palavras em sílabas Hoje, nós iremos estudar como nós classificamos o número de sílabas. Nós temos palavras que têm apenas uma única sílaba, duas sílabas, mais sílabas E como elas são chamadas? Então, vejamos Essas palavras, elas podem ser chamadas, podem ser classificadas de quatro formas Então, elas podem ser Monossílabas Disílabas, trissílabas Ou podem ser também polissílabas Então, vamos primeiramente aqui pensar nessas palavras Monossílabas Então, eu tenho aqui mono Mono é o que? De uma única, né? Então, monossílaba Eu tenho aqui uma palavra que vai ter o que? Uma única sílaba Quando eu falo de sílabas Eu terei o que? Palavras com duas De, de duas sílabas Quando eu digo trissílabas Tri Eu tenho três sílabas E quando eu falo polissílabas Poli Eu tenho quatro ou mais sílabas Legal? Então, de monossílabas Eu tenho uma sílaba De sílabas Eu vou ter palavras com duas sílabas Trissílabas Trissílabas Eu vou ter palavra com três sílabas E polissílabas Palavra com quatro ou mais sílabas Vejamos Exemplo de monossílaba Uma palavra monossílaba Chá Chá Por que que chá é monossílaba? Porque quando eu vou separar essa palavra Ela tem apenas um único pedacinho Chá Chá Então, quando eu separo a palavra chá Ela tem apenas uma única sílaba Logo, ela é monossílaba Legal? Aqui, de sílaba Eu posso pensar em café Café Quando eu separo Ca Fé Eu tenho aqui duas sílabas Café Logo, café é uma palavra de sílaba Legal? Trissílabas Palavras com três sílabas Então, vamos pensar aqui Jacaré Jacaré Como eu separo o jacaré? Já Ca Ré Eu tenho uma, duas, três Eu tenho três sílabas Se eu tenho três sílabas A palavra jacaré Ela é Trissílabas Polissílabas É quando eu tenho quatro ou mais sílabas Vamos pensar em Garotada Garotada Vamos separar essa palavra em sílabas Garotada Garotada Eu tenho quatro sílabas Logo, essa palavra aqui Ela é polissílabas Legal? Então Fez a separação silábica Tem só uma sílaba Monossílaba Fez a separação silábica Tem duas sílabas De sílabas Fez a separação silábica Da palavrinha Tem três sílabas Ela é Trissílabas Fez a separação silábica Tem quatro ou mais Ela vai ser Polissílaba Legal? Vamos então exercitar Coloque nos parênteses Quantas sílabas Possui cada palavra A seguir Então Vamos separar essas palavras Em sílabas E colocar o número De sílabas Que ela tem Que cada palavrinha tem Então vejamos aqui Vergonha Como é que eu vou dividir? Vergonha 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 Quantas sílabas Ela tem? Três Não é isso? Se essa palavra Vergonha Tem três sílabas Eu chamo ela de Trissílaba Não é isso? Bacana Trissílaba Porque ela tem Três sílabas Eu tenho a palavra Mar Como é que nós Dividimos essa palavra? Mar Mar Em uma única sílaba Então a palavra Mar Tem só uma sílaba Se ela tem só uma única sílaba Ela é chamada de Monossílaba Bacana Próxima palavrinha Soneca Soneca Uma, duas, três Então ela tem Três sílabas Qual é o nome Que nós damos A palavra Quando na separação Ela tem três sílabas? Trissílaba Muito legal Muito bom Eu tenho aqui a palavra Água Como nós separamos A palavra água Fala devagar aí a palavra Á Á Á Á Á Água Ela tem quantas sílabas? Duas Então água É uma palavra De sílaba Bacana Retângulo Vamos separar em sílabas Re Tão Gu Lo Retângulo Uma, duas, três Quatro sílabas É isso? Uma, duas, três, quatro Se ela tem quatro sílabas Retângulo É uma palavra Polisílaba Bacana Passear Eu tenho aqui, ó Duas letras iguais, ó S e S Como é que eu separo? Como é que elas vão ficar na separação de sílabas? Passear Exatamente Uma em cada sílaba, né? Passe Passe Ar Passe Ar Quantas sílabas tem a palavrinha passear? Uma, duas, três Três sílabas Então ela é chamada de trisílaba Borboleta Bor 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 Le Ta Uma, duas, três, quatro Borboleta tem quatro sílabas Então ela é chamada de Polisílabas Muito bem Flor Tem apenas uma única sílaba Flor é uma palavra Monossílaba Bacana Chocolate 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 Um, dois, três, quatro Chocolate tem quatro sílabas Chocolate é uma palavra Polisílaba Lápis Lápis Uma, duas Lápis tem duas sílabas Lápis é uma palavra De sílaba Muito bem Saboneteira 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 Uma, duas, três, quatro, cinco E agora? Saboneteira tem cinco pedacinhos Tem cinco sílabas Quando tem cinco sílabas ela é Polisílabas Por que ela é polisílabas? Porque toda palavrinha O qual tem quatro ou mais Pode ter cinco, seis, sete Quatro ou mais sílabas Ela é chamada de polisílaba Então saboneteira é uma palavra polisílaba Sinuca 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 Uma, duas, três Sinuca tem três sílabas Então ela é chamada de Trisílaba Legal Se ficou alguma dúvida Volta ao vídeo Volta ao vídeo Dá uma pausada Presta bastante atenção na palavrinha Como nós estamos dividindo cada família silábica Cada pedacinho Que eu tenho certeza que você vai compreender Você vai entender bem Monossílaba Uma sílaba De sílaba Duas sílabas Tris sílabas Três sílabas Polisílaba Quatro sílabas Ou mais Um super beijo E até a nossa próxima videoaula Tchau, tchau